Olha gente, esse casal está aqui em Santo Antônio de Jesus pedindo ajuda para voltar para Paraíba, é isso? Como é seu nome? Fernanda. Fernanda e Marcos. Agora vocês estão passando em várias cidades, chegaram em Tancredo Neves, pediram lá à Prefeitura uma ajuda? Para voltar, aí disseram que podia deixar a gente em Santo Antônio de Jesus. E aí nós seguimos novamente, pediram ajuda aqui nos outros crais. Só que quando chegaram, o crais aqui não pôde apoiar a gente e Prefeitura alguma. Agora sim, tem a situação, o que me chamou a atenção foi o pessoal de Tancredo Neves, pelo que eu entendi aí o que fez, foi empurrar um problema para outra cidade. Então atenção, se é essa versão, vocês chegaram lá e em vez deles tentarem colocar vocês, ajudar para ver se vocês iam para Paraíba, é isso? É. Botaram vocês dentro de um carro da Prefeitura. E o crais lá também não nos deu apoio, já foi outra pessoa da Prefeitura que arrumou o carro da Rua Mundial e isso para a gente poder chegar até aqui. E aí vamos ver o que é que o pessoal da Prefeitura aqui vai poder fazer, né? Vamos cobrar isso aí, mas lamentar essa postura da Prefeitura de Tancredo Neves, que não apresentou a solução que vocês queriam e empurraram, pelo que vocês estão relatando, para Santo Antônio de Jesus. E vocês estão dormindo onde aí? Na casa de passagem. Na casa de passagem. Lá puderam tomar um banho, se alimentar, mas estão querendo voltar para Paraíba, para a terra de vocês. Eles também. E vieram fazer o que aqui na Bahia? Trabalhar? Foi o que? Há dois anos atrás. Só que, porém, levaram o meu dinheiro do auxílio, eu prestei o BO e estou esperando o resultado da Caixa Federal para me ver quem foi que retirou o meu dinheiro. Alguém tirou o dinheiro? Meu dinheiro do auxílio. Nem o dinheiro do auxílio você conseguiu. Alguém fez o cadastro e pegou o dinheiro de vocês. Tirou o meu dinheiro. Bom, a Fernanda da Silva Santos, ela tem esse ID jovem. Com isso aí você consegue viajar, não é isso? Consigo viajar. Mas, no caso dele, é o Renato? Marcos. Marcos de quê? Paulo. Marcos Paulo. Ele não tem, então, no caso, a passagem vocês precisam, é mais para ele, não é? É. Para vocês chegarem lá ao destino de vocês. Aham. Não tem contato com ninguém da família? Não. Alguém de lá para ajudar vocês também? Não. Vocês têm filhos ou não, né? Tenho. Então, essas crianças estão onde? Eu tenho uma que está no Paraíba com a minha cunhada. Estou voltando realmente para ver e estou gestante. Você está gestante? Eu tenho um paraíba com a minha cunhada. 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 Obrigado.